Só te liguei pra dizer que esta noite quero sair com você Vista o que tiver pra vestir porque hoje quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina, perto da praça de um orelhão Não soportei a saudade, sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui Diga que esta sem sono e neste abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver, tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui Diga que esta sem sono e neste abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca E aí E aí E aí